Olá galera, beleza? Aqui é o Winnie, com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, tô no máximo vídeo de Five Nights at Freddy's. Nessa vez, mais um fan-made chamado de Baby's Nightmare Circus 2. Você me pergunta, Ender, por que esse é o 2? Eu nunca te vi jogando o 1. Bem, porque lançou há uns dias atrás e eu estou querendo jogar esse e se talvez vocês gostarem eu trago um, quem sabe? FNAF não é... os fan-mades não são muito de seguir uma linha cronológica porque você sabe que sempre vai dar bom, mas é isso aí. Vamos conversar aqui. Vídeo aqui em cima, vídeo de FNAF todos os dias, 5 horas da tarde. Vai estar aqui no card, então vamos lá. Começar. Ah, olha que magnífico. Olha que magnífico, cara. Olha que magnífico. Eu não tenho palavras pra descrever as que eu estou sentindo agora, cara. Olha... Eu não sou... BBs, animatronics. E aí, alguém mais? Nossa, que bicho fio é esse, cara? Vamos, baby! Use todo o seu poder! Puto no seu poder, baby! Puto no seu poder! E eu... ganhei. Olha que cara da baby incrível. Mas, mas, mas... Você ainda não acabou de jogar esse jogo. Ah, não! Droga, droga, droga! Vira o Friday Night Funk! Vira o Friday Night Funk! Vira o Friday Night Funk, pessoal! O que aconteceu aqui? Essa Foxy está muito triste, cara. Estou curtindo essa música, hein, cara. Ah, não, virou... Deu caos! Socorro! Ah, droga, droga, droga! Droga, socorro! Socorro, 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 socorro! Socorro, o que está acontecendo? Isso aqui é... É o ca... Você ganhou, a espinha da balora quebrou. Olha o Foxy aqui no canto, cara. Na verdade, não. Olha só, tem o nariz está piscando aqui como se fosse o Friday Night Funk. Agora é hora para outra coisa. O que seria? Ah, não, desligou, cara. Pô, mano, eu estava curtindo. Biri, Biri, Bob, Bros, Draw Along. Tudo bem, vamos desenhar com ele. Isso aqui é falta de perfil do criador do jogo, né? Eu acho que é, eu não sei. Mas, sai do jogo e iniciar, cara. Vamos continuar, vai. A lição de hoje. Roube o que você não pode sentir. O que você não pode sentir é a copia arte que está no desenho à esquerda. Tudo bem. Tem para proceder. Ah, não, cara. Ah, olha, eu posso trocar o negócio aqui. Vamos lá, vamos desenhar então. Eu posso trocar a cor? Eu posso. Vamos desenhar a baby aqui então, pessoal. O tamanho não muda? O tamanho muda. Ah, droga. Vamos desenhar a baby aqui, pessoal. Vamos desenhar a baby. Ai, bosta. O que está acontecendo? Eu vou tentar fazer o meu máximo. Vou tentar fazer o meu máximo, pessoal. Eu acho que eu estou realmente levando isso a sério, cara. Não era para eu fazer isso. Mas eu estou levando isso a sério. Não era para eu levar isso a sério, cara. Porque eu estou levando isso a sério. Eu vou levando isso a sério, cara. Vocês vão ver. Eu vou desenhar isso aqui. Vai ficar muito bom. O corpo da baby aqui. Tem o bagulho do braço dela. Está parecendo um Power Ranger, cara. Eles estão fortes que ela está. Vamos desenhar o cabelo da baby agora. Desenhe o cabelo dela. Muito bonito o cabelo dela. Olha que incrível. Fecha. Agora o cabelinho dela aqui. Olha, está lindo, cara. Cara, é o melhor desenho que eu já fiz. Aí tem o olhinho dela estranho. Esse olhinho pequenininho dela. Aqui. Tá. O sorriso. Vamos desenhar a bochecha de vermelho, vai. Vamos ser bons por uma vez, pelo menos. Vamos desenhar o sorriso dela. O nariz. Está melhor do que eu imaginei que ficaria, cara. Olha que incrível. O olho. Pimba. Pimba. Bagulho branco. Branco aqui. Branco aqui. Pegar a lorizinha para poder pintar o cabelo dela. Olha, cara. Está muito bom, cara. Caramba. Podia estar usando um pincel maior, né, cara? Eu sou muito burro. Olha que incrível, cara. Vamos lá, baby. Nós vamos conseguir agora desenhar isso aqui. Isso aqui. Vamos pegar um pouco menor. Desenhar isso aqui. Tudo bem. Preto aqui. Laranja. Como é que eu reiniciar esse desenho? Esse está podre. É tanto faz. Vamos continuar. Onde devia estar... S. Y para sim. Só... Ficou... 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 37%? Você está louco? Esse desenho foi horrível. Esse suposto vai ser desenho... Ah, muito obrigado, cara. Esse lugar é muito escuro. Eu estou em um lugar escuro. Eu sou um lugar escuro. Minha face está... Meu nome é Detetive Nightmarine, né? Eu não sei que mundo estava vindo, mas... É muito difícil de ler, cara. Detetive, nós temos um problema. Fique parada, senhor. Na face. É a petúnia, não é? Eu sabia que eu não devia ter plantado essas drogas na... Detetive, foi um monstro na porta. Nossa, o que é isso? Nossa. Ah, tá. Então sou detetive. O que pode ser isso aqui? O que pode ser? Os dentes? Tem que olhar pelas provas, cara. Onde que está? Está aqui no cano da tela? É isso aqui. O olho. A boca. Aqui, ó. Não. Pessoal, eu quero olhar... Alguma coisa? É uma trollagem, cara. Eu vou ficar aqui para sempre. Tem que clicar essa aqui para poder sair disso aqui, provavelmente. Mas eu tenho medo de fechar o jogo. Se eu clicar em Ask. E aí o jogo crasha. E aí eu vou perder tudo o que eu estou fazendo. Vai dar muito ruim. Eu tenho que reiniciar. Eu não quero reiniciar. Ask não fecha. Caramba, quem foi... Que foi o jeito que eu tive a ideia de fazer isso? Olha o nariz. É o nariz. É o nariz o tempo todo. Eu sabia que era o nariz. Onde eu... Onde eu vi isso? Onde eu vi esse nariz antes? Ah. Ah, sim. O nariz do bombom. Eu devia saber a solução. Qual é? Galinha. Frango. Ótimo. Tá, recria a cena. Ah, bonnet. Comeu a galinha e se transformou. Ah, mesmo nariz. Bonnet, bombom. Ah, bonnet. Tá, então isso aqui é o último. Isso aqui provavelmente é o último. Ele se transformou no último processo. Tudo bem. Ah, tá. E aí? Talvez ele comiou a galinha. Isso aqui. Isso aqui. Tá. Então a... Tá, eles têm o mesmo nariz. Ah, eles são relativos ou alguma coisa assim? Eles são da mesma família? Bom, bom gosta de frango. A bonnet gosta de frango também. E aí o bom bom comprou o frango e comeu. Ah, não, não. Tá, então isso aqui vem aqui. Isso aqui vem aqui. Ou não, não. Não sei. Ele comprou a galinha. Ela gosta de galinha. Tudo bem. Tá, então é assim. Ele comprou a galinha. Eles dois devem ser de mesma família. Então ele pensou. Caramba, ela deve gostar de frango também. E aí eles dois comeram. Ou não era assim? Era como? Ah, tá. Entendi. Tá todo mundo no meio ao quadrado. Tá. Deixa eu fazer assim. Dá certo? Não. Então tem que ser esses dois. Esse aqui. E esse aqui. Tá. Feito. A galinha te... A galinha te envenenou. Ele está formando esse monstrão aí. Não foi a sua... Não foi a sua culpa. Desce isso aí. Não tem nenhum jeito de me fazer voltar ao normal. Na real, não me importa. Sai do meu escritório. O fim. Ótima história, cara. Por enquanto. E agora... Prepare-se para o... Para a maior explosiva... Para a batalha mais explosiva de todos os tempos. Nossa. É o Bernardo e o Purple Guy surfista. Lutem. Como assim? Lutem. Para clicar. Clique para atacar. Clica. Clica. Droga. Quem eu sou? Luta. Vai, Purple Guy surfista. Mata o cara. O Energy perdeu. Ah, incrível. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Agora eu vi uma Baby tóxica. Olha, está o bonde ali, cara. Pessoal, morram. Aê, ganhamos, gente. Agora eu atiro Lobbets. Vamos, morram, seus otários. Adeus, manéis. Tem mais? Morram. Aê, ganhamos. Ah, não. O que é isso? É um câncer gigante. Spama nele. Spama. Spama. Ele é muito forte. Eu não ganhei. Esse é o melhor jogo de todos os tempos. Eu concordo, cara. Eu concordo. Agora tem música também. Quem é esse bolo, cara? Oh, meu Deus. Esse jogo é super bom. É muito bom. E eu vou jogar ele por toda a eternidade. Eu vou, cara. Eu vou. Esse. BNC. Tyke e filhos. E... Olha essa Baby, cara. Baby's Bike Rider. Eu já joguei esse jogo antes, cara. É tão bom. Jogue agora. Só jogue. Baixe isso de graça. Na minha página. E não esqueça... De seguir. É, e de se inscrever nesse canal também, cara. Olha, Lowe's Studios. É muito... Importante. Eu sei, cara. Se inscrever, pessoal. Se inscrevam. O que está acontecendo, irmão? Eu estou muito louco agora, pessoal. Tenho que admitir. É uma ótima música, cara. Caramba, eu estou muito feliz agora. Esse bolo também é muito incrível, cara. Vamos, bolo. Mais rápido. Olha que ele tem pele humana, cara. Está bugando. E crashou. É... É claro que crashou. É claro que crashou.